3, 2, 1... Act to go! E aí, família? Está começando o segundo episódio do Gincana da Câmara! Como vocês sabem, estamos aqui no Hotel Tauá, em Atibaia. E esse é o segundo episódio, o primeiro episódio, infelizmente... Aê! Vamos, time! Se você não assistiu, assiste lá e deixe nos comentários quem vocês querem. Não concordo! Enfim, mas temos mais chances, calma, o segundo episódio agora. Então vamos começar, já deixa o like aí, 200 mil likes, manda pro geral. Se inscreve no canal, a galera está toda aí na descrição do vídeo. Aumentou 50 mil likes! Você está perdendo o comércio? Não, o primeiro episódio eu comecei, agora vocês... Obrigado pra vocês! Vai começar, 1, 2, 3 e já! Vai começar! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai! Mano! Não abre! Vai! 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 2,77! Nossa, mano! Era o prédio mais longe, mano! Nossa, tá doido! 2,77! Bora! Bora! Vai, mano! Vai, vai, vai! Que boa que já tá aqui! Vamo lá! Vai que a B.J. Johnson, porra! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai! Cortou! 1, 2, 3, vai! Vai, Valena! Vai, menina! Acaba com tudo! Isso! Isso! Vai! 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 Estourou! Vem! 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 Não! Vai, vai, vai! Tem mais uma! Tem mais uma! Tem mais uma ali em cima! Isso! Vem! Vem, meninas! Isso! Vem! Isso! É uma pagada! AIDE! 43, 270! Não! Só que você tem que filmar, hein! A gente não pode ir de escada! Nós somos aquelas musiquinhas de elevador O que é isso? Reserva! Na carta da Nilo Onde é que é que eu tô? Sai como? Elevador polc Tenho, meia! Vai, vai! Pai, pai, vai! Pai, pai... Pai, paivela falando da arte Essa segunda prova foi mais difícil, mano, porque tinha que correr mais, a gente ficou perdido, eu fiquei perdido, eu cheguei num dos primeiros prédios e, mano, eu fiquei muito perdido, sério. A minha equipe foi uma merda dessa vez, foi muito ruim, sério, foi muito ruim, todo mundo desorganizado, todo mundo louco, eu acho que tem muito esse lance, a primeira que vê a outra, depois ela consegue meio que corrigir alguns erros no percurso ali, ver qual que é a melhor coisa. Eu achei que eu poderia ter ido um pouquinho melhor, ali no começo eu tava comendo bater a cabeça no brinquedo e na segunda etapa eu meio que entalei ali no negócio, no geral foi rápida. Eu tava meio distraído quando começou e eu não vi que tava rolando a coisa, aí eu ouvi o barulho de basquete, de bola caindo, aí eu me atentei, aí bem na hora que eu olhei e ele já falou por si só, então meu grupo é muito foda. Eu acho que eu fui bem, eu poderia ter ido melhor porque eu só acertei no terceiro arremesso, a bola ficou quicando, sabe, em cima do ar, ela não queria entrar, ela estava muito louca. Meu desempenho foi uma bosta, eu não tô preparada pra correr e eu tive que fazer uma prova de correr. Eu acho que o meu desempenho foi muito bom, embora eu não conhecia muito bem o trajeto, mas acho que foi bem sim. Chegou o momento de saber quem foi o vencedor. A equipe vermelha, qual? E eu acho que foi a gente, vocês viram como a gente foi bem mais rápido. A cara de tristeza, Andrade. Productions, a pera em produção. Antes de contar, deixa o like, gente, foi 200 do likes aí, então, rebenta de like aí, manda pra chegar, inscreva no canal pra liberar o terceiro. Camila é tipo o João Clever, né? Para, 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 para. Ficou com cinco minutos e doze, o outro ficou com sete minutos e sete. Dois minutos de diferença. A equipe verde ganhou. A gente mereceu, a gente correu pra caramba, eu quase desmaiei. E o próximo episódio, não perca a grande final, equipe verde ou vermelha, faça suas apostas aí nos comentários. E, ó, gente, não venha nos comentários se é marmelada, blá blá blá, lógico que não, a gente deu raça pra justamente ir pro final e ganhar, e é isso, enfim. Vamo que vamo, te espero no próximo vídeo.